É a terra, pureza do ninho, tem mais respeito que a favela do Celsinho Fabi-Mandir, paraixo que agita, de mar de guerra nosso bonde vai pra pista Mas uns parabéns para o bonde do Pinheiro, não vai partir lá pra baixar DJW Imperador Mano P, não tá te deixou, eu finalizo assim, pra todo ponte da Vittain Não adianta assistir, não adianta assistir, eu já mandei meu recado É o ponte da Vittain, lá vem o russo bolado, não adianta assistir DJW Imperador Eu sou do ponte do pão, a luta é galinha, não adianta assistir, eu já mandei meu recado Eu sou do ponte do pão Temos 762, preparado pra matar, que fode do patrão Nós temos que picotar, é preparado pra guerra Temos disposição O larga de chave tem O larga de chave tem Tem mano revoltado Faz gatinha do Pinheiro Roquete DJW Imperador Quem for vai fechar Juntinho, Juntinho Alô, patrão, dentinho Demorou? É nóis, é gente, alô, masinho Vamos mandar aquele recado Que aí vão ter que render pra nóis O bagulho é sintético, mané